Bem, rapaziada, início do dia 2, hoje vamos ver mais um... Onde é que está? Temos de virar Paulo, Gil. Hoje vamos ver mais um, mas este foi um carro de trabalho, um carro fixe, mas não tem tanto sentimento como o outro. Mas para ti tem, oh chefe, para ti tem. Foi um dos teus carros. Pois, então, olha aqui o coice. Está tampadinho para não se constipar. Para não estragar. Nossa senhora, olha aí, olha aí. Olha o gajo a espreitar. Uma tricolzinha turga. Azul. Ainda estava numa época que os meus carros eram todos azuis. Tem luz aqui dentro ou não? Não. Não? Não. Já, senão o GoPro não apanha nada. Olha, Gil, é um Punto GT que não tem babas no chão. Olha, tem. Punto GT que é Punto GT que tem uma pinhinha. Mas não, a baba que tem era do Megane. Era do Megane. Era do Renault. Estás a ver? Um Punto GT sem babas a acompanhar. Assim está bem. Também. A preparação que teve. Também era só o que faltava. E agora o homem está a pôr isto a trabalhar de booster. Porque está aqui paradinho já há quanto tempo? Já está para ir há cinco meses. Há cinco meses? Há cinco meses? Bem, se isto parar daqui há cinco meses, se isto pegado está lá a primeira... Olha, tentar já canta. Tentar já canta. Olha, Auris. Calma. Olha, e o pormenor? Quando mexe no alarme dá os máximos. Não tem bravas desta. Gil, se isto pegar a primeira, aqui há cinco meses parados, nunca mais, nunca mais falo os Volos dos Punto GTs. Nunca mais. Tem que ser a primeira. Tem que ser a primeira. Não pode haver um segundo take. Faz-te o propósito para não pegar a primeira. Ai, a chave. Espera, vai lá ver. O que é que tem? Olha ali o Coisa Manete, como era antigamente. Para não roubarem. Ah, a tranca. Claro, claro, claro. Isto é um Punto GT. Isto é fácil de roubar. Isto é um alarmozinho para rir. Acabou, Zé. Acabou, Zé. Nunca mais vamos ter falado mal disto. Pronto, está prometido. Foi a última vez que falámos mal do Punto GT. Espetáculo. A primeira. Ah, isto é em 100. Há um que trabalha a primeira que é este. É um que foi feito todo de Dewey. É um que levou de novo. Não aguentou o homem. O homem que fala mais mal dos Punto GT não aguentou. Sem dar uma volta e olha para ele. Não aguentou, não aguentou, não aguentou. E fala mal, imagina. Se falasse bem. Ele fala mal mesmo agora. Olha aí, olha aí. Olha a gariguinha dele, olha a gariguinha dele. Olha a gariguinha dele, olha o gariguinha. Ele tem muitas marchas, né? Não, não. Não, não. É só lá em cima, estou vendo. A camosinha está feita para andar lá em cima. Não tem de brincar aqui só para fazer aquele tipo. Ah, a camosinha é só lá em cima. Está muito bem conhecido... Agora lá em cima é que vai dar o pistão e ainda vai entrar. E no meio de trabalho em todos os lados. Vou trabalharzinho de cão, é logo eu te aconvelho. Dante, deixa lá estar assim, no relantinho. Olha para isto. Altamente. Altamente. Bem, malta, início... Olha, espera que o dono do peixe não pode separar. Não, aqui dentro não, e o carro está frio, não vai, sei bem. Quer dizer, é um detalhe desejoso que isto dê a brasa para continuar bem, é terrível, meu irmão. O carro parado, assim, tudo isso. Está fixe aquele carrinho, está a montar, está fixe. Está certinho, está certinho. Bem, bacana. Bem, malta, início do dia 2. Ponto G10. Portanto, vocês fiquem por aí. Isto tem tendências, de certeza, para melhorar. Como, tipo, pior que tem. Olha lá, olha lá. Olha lá. Já espirra. Já espirra. Já espirra, já espirra. Vai, fique por aí, que acho que... Pior que está, não fique. Não, mas já se fico. Não, mas mais. Agora já armado em bruto. Agora já está abrindo. Está bom, está bom. Agora já pode se dar. Já pode se dar. Dá-lhe um primeirão, que agora já vai. É um primeirão, mas estás desejoso de matar, mano. Estás desejoso de matar. Um primeirão, pá. Não, eu adoro a tágua. Olha, então o que é que nos reserva agora a seguir daqui? A seguir daqui vamos andar onde? Nunca há em condições. Nunca há em condições. Exato, até o dono do carro, olha isso. É um carro homem. Olha, 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 olha. Olha o muro, olha o muro, olha o muro. Olha, não partiu este. Não, este está bem feito. Vai, fiquem por aí. Vamos seguir agora para outra paragem. Cásquiosos. Já vão ver. Já vão ver, já vão ver. Agora é carro homem. Bem, como a gente tinha dito, agora é o que é ver, é se o teu carrinho, aqui parado, não pega a primeira como a AGT. Achas? E o que é ver, também estava de bateria, sem bateria, pronto. Isto há quanto tempo? Isto... Bem, mesmo tempo, mais ou menos. Mesmo tempo, mais ou menos. Olha, se este agora não pegasse à primeira... Mas estás a dizer isso para quem? Partia-te as pernas com um pau. Isto é à primeira e pode sair logo aqui de primeirão. Era, era. Não parte. Olha lá. Não é como... Se não pegar, é da bateria, não é do carro. Aí, olha como bem. Estes gajos, depois a malta diz que sou eu que falo mal do Pugetir. Este gajos fala mal, o dono fala mal. Não. É mesmo da bateria, se não pegar, só pode. Porque este motor não. É, como sempre que se vê um monte acima do rebote, falta-te que desculpa. Mas tu queres comparar isto... Não, não. Estamos a brincar ou o quê? Isto é comparar o camarão do Eusébio com o camarão original. Maristo do Eusébio. Outro moço, outro moço. Outro moço. Outro moço. Com o lavagando. Com o lavagando, sim. Não, isto é outra conversa. Mas o quê? Mas vamos ouvi-lo cantar. Mas não, pega-se. Todo original. Todo original. Todo original. Vamos dar uma voltinha de íntegra. Só naquela de andar num ondazinho. Um atmosférico. Ontem andámos num compressorzinho. Hoje vamos andar num atmosféricozinho. E depois, só para meter nojo ao lado... O homem está bem montado, íntegra, úpera. Está bem montado. Até isto anda bem mesmo. Põe lá isto aqui fora para a gente fazer uns takezinhos da máquina. Então malta, já chegámos aqui a um spotzinho porreiro. Lembrando, isto não é uma review daquelas como eu costumo fazer. É uma voltinha rápida para aqui, não é? Uma voltinha rápida de íntegra Type R só para matar o bicho do Gil e o do Yuri. Isto é tão bom, não é? Ah, eu não conheço aqui a estrada, não é? Ah, eu não conheço a estrada. Olha bem o que chamou isso. Eu não conheço a estrada. Mas isto tem a qualquer coisa. É um barulho. E eu não conheço a estrada. É um barulho. Não conheço a estrada. Eu não conheço a estrada. Não conheço a estrada. E aí um barulho. Então diz-me que tu usas este carro o que? Dia a dia? Faz-as de vez em quando? Só para malta saber aqui alguma história deste carro. Compraste a original? Compraste? Como é que isto apareceu? Este carro comprei. Para onde? Para aqui? Para lá para cima. Este carro comprei em 2015. Tudo original. Comprei para como ele está. A única coisa que não tem original é o escape de NVIDIA. Aquilo que já vinha. Mas não faz assim muito bem. Não, não. E depois montei-lhe só os coilovers. Com relação a endureza e altura. Só para metê-lo para o chão. Só para ficar um bocadinho. Isto é o tipo que me criava. E já fui fazer uma rua. E já fui em número. Mas foi para passeio. Passei para experiência. Foste a andar, andaste lá e vieste a andar. E no dia a seguida parece que nem aconteceu nada. Onda é onda. Não se passa nada. Aí você está ہando para frente. Até que tem uma rua para frente. Não, estava dar uma rua para frente. Não tem uma rua para frente. Não tem uma rua para frente. Não tem mais rua para frente. Caramba, caramba, caramba! E a caixa de carroção. E a caixa de carroção. Vamos para frente. Direita, 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 direita aportada Direita aportada, direita aportada, é preciso de um ralívo à frente Estou na esquerda aportada, ali aportada É ali, é ali, é ali Veste carro em qualquer coisa? É qualquer coisa não E o atual qualquer tem que vir no carro? Direita aportada Isto está a fazer isto, mas está a te aconhecer, não te converse A esquerda aportada Está aportada Veste a direita aportada, mas pergou ele mesmo A direita aportada, mas pergou ele mesmo A cara, a cara, a cara, a cara Isto é a primeira A cara, a cara Acho que isto é para estragar, né? Você acha que vai ser vindo? Acho que vai ser vindo E é pronto para a engolência para a engolência para a engolência A casa das pessoas Tudo bem? Somos da Tuga A estrada A estrada O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto é malo, querido? Sério, porque não conheces a estrada Se conheces a estrada, está lhe o tal Claro Eu conheço o que é isto Isto é da Câmara de Sér A estrada Que vim para o clareiro Isto é da Câmara de Lógico Esta é a cena da rua Até quase já Seu, 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 seu Seu, 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 seu Abraço, abraço! Abraço, abraço! Abraço, abraço! Foda-se, isto é que é... Esquece! Gil, é qualquer coisa! Troca o EVO Se quiser, se quiser Bem malta, para quem não sabe Isto é um integral Stock! Melhor atmosférico Todos os tempos Um dos melhores chassis todos os tempos Na altura que saiu... Vendo com eles todos Já vendi a zero EVO e compravas isto Estamos a falar de coisas diferentes Estamos a falar de coisas diferentes Estamos a falar de coisas diferentes Canta macaco no seu galho Eu prefiro isto É melhor isto que o EVO São diferentes, não consigo dizer que isto é melhor Nem vou dizer que outro é melhor São diferentes, olha que o meu EVO aqui não é brincadeira Sim, sim A questão é o prazer de condução que este carro tem Sim, sim, o barulho, o barulho, o vício A retação, a caixa Isto é um conjunto muito bom, estás a ver? O conjunto do carro... Os gays dos olhos assim Sabem o que fazem Eu falo, o EVO é muito eficiente É eficiente, é exuberante É diferente Bem pronto isto foi um... não foi uma review Três gays a curtir num íntegra Não se pode dizer que é uma review Três gays a curtir num íntegra A subir uma Serra de France Uma... Viva la France Viva la France Carregar o EG9 Para o Gota se calhar E depois logo é seguir caminho Para o circuito Para a Alemanha Portanto mais uma vez fique por aí E logo... Logo é mais uma estradeira a carregar o carro Ok... Se veio um de frente, como é que tu sabes que ele veio ou não? Não, porque eu ia subir e eu já tinha... Ai, tem cheio de moscas! Pá, lá sabes o quê? Um de frente está aqui um outro tempo Olha ele agarrado ao foda Só falta o capacete, né? Uuuuh... E isto aí... E olha, isto é agora um veteco Agora... Ah, tem... O Vitor... 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 Ah, a Trissona também patina... E não é isso que eu vou subir Isto tem sempre uma Jato... Tem sempre uma coisa... É... É... O Vitor... O Vitor... É bem evelhecido... É... Não é... Não é... Olha a senhança... É... Não dá a melhor... É... A senhança de bom, né? Isto tem... Isto tem... Tens panela do bem... É... Já... Só que ela bate de vez em quando... Só que ela bate de vez em quando... Em quando... Vitor... 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 Uh... Uh... Vai tudo currado... Vai tudo contente... É um místico... Místico... Místico ou um misto? Bem... Está acabou... Posso chegar? Pode ligar... Pode ligar também... Já pio uma cerveja... Só para acalmar... Só para acalmar... Hahahaha... Bem... Agora é que vamos almoçar... Agora é que vamos almoçar... E depois já que vamos pescar ao cívico. A questão é a eficiência do carro. Tens de tirar a panela do meio, ela está a bater muito em chão. Mas já que o quê? Porque a caminha é mais grossa do que o final. Já que a hora que tiras a panela, metes a fechada assim. E as trezentas... E uma camisinha? A camisinha ninguém sabe. Está de origem a ficar perguntada aí. Ninguém sabe, pois é. Bem, está feito pessoal, até já. Do bacalhau, tu enches o copo. Não, não. Isto é sumo. Sumo. Sumo de uva. E ora, depois de um almoço fantástico, um bacalhauzinho. Espetáculo. Um bacalhauzinho à maneira, mantemos ali a dieta. Espera, e o tinto português, não é? Tudo, o tinto, o pão, o bacalhau, o grão. Viemos aqui outra vez à oficina do homem. Que o homem vai buscar o nosso sonda para carregá-lo ali no... Olha, fala nele. Fala nele e vem ele. E vem ele para carregá-lo ali no reboque. Veio de reboquezinho. Acho que ainda vamos parar para pôr ali gota, porque a gota ali tem mais octanas do que aqui, não é? É aquela 100, 100. Aqui na França há aquela gota de 100 ou só na Alemanha? Só aqui na Alemanha. Só na Alemanha, não é? O que eu vou fazer, pôs-lhe meter o bidão de 10 litros, de 98. E depois chega. E depois metemos o aditivo. Metemos o nós, nós todos e mais alguns. Não dá 120 ou 130. É, querida, trazemos o combustível da taça. Mas acho que assim já fica, acho que eu uso de ir à bomba. Porque eu tenho aí bidões. Tens aí? Já. E assim... Tiraste já a tralha da mala? Peso, mano. Tudo conta. Antes de arrancar tens que ir cagar e o carácio. Não, isto não precisa, não. O carro tem que manter a história, sempre andou montado. Quem andar mais andou, quem andar menos andou. Com colunas, se levantares a coisa, está o amplificador debaixo da chapeleira que eu sei. Está tudo. É para ir assim, mano. Quem andar mais andou, não é... O charme e a história já ninguém apaga. O segredo é a alma do negócio. Não é nada, vai assim. Quem ouve lá? Eles querem todos malhar no mesmo que é para terem história. Mas a história está aqui. Olha aí a história aí. Não dá para malhar o que malhar já. Não dá nada a fazer. Já é velhinho, meu. Olha. K20. Bloco e cabeça stock. Compessor obsoleto. Eletrónica. Ainda ao C2. Coitado. Estava ainda a aprender. Uma coisa completamente ultrapassada. Riscos. Riscos. Moços. Toquinho farrujo. Todo coisa. Velho. Devia estar na reforma. Vem para a França. Quando é para reformar-se vem para a França. Agora vai ao legado dos poderosos. Então pá. Isto é só para ir lá fazer um puxezinho ou dois. Marca presença. É tipo os cachorros. Chega lá faz um xixi e vai embora. Não há nada. Vamos embora. Ao que tanto mínimo. O que é que diz aí? 95. Nem precisa levar de 98. Ao que tanto mínimo. 95. Isto nem precisa levar de 98. Não. Tem que levar 100. A gente quer para o 100. Vê lá tu. 100. Não há 140. Bem. Fizemos uma parágenzinha para jantar. Aqui este homem está com muita pressão. Carregou tantas vezes ali no botão que está sendo 600 hambúrgueres. 90. Estás com muita pressão mano. É muito octana. É muito octana. É muito octana. É muito octana. Isto é o dia antes ainda mano. Tu vais correr amanhã. Andamos. Estás a acelerar já hoje. Estás a acelerar já hoje. Estás a hoje. Eu estou ao típico assaladinho não é Gil? Mesmo assim olha já não é mal. Eu estou ao típico cevada. Estás sempre no mesmo nível. Estás sempre na cevada. Daqui. Vamos para o nosso acampamento. E amanhã vamos fazer corridas. Street racing. Pode ser ou não? Legal. Legal. Aqui pode ser. Até o gajo até se esquece. Que é amanhã. Exatamente. A gente anda sempre tão ilegal. Quando é ilegal já acha que é ilegal. Mas não tem a mesma piada. É não é? Já a polícia não sei. Quer dizer não sei não. Luz apagada, jacarago. Luz das esquerda na direita e tal. Bem. Não sei se são servidos. Acho que já vão tarde. Não, não, não. É para da canufa esta não. Pois é. Essa era para as crianças mano. Essa é sem álcool. Estás a beijar-me para mim. Estás a beijar-me para mim. Estás a beijar-me para mim. Olha. De ter um carro a trabalhar não. E com bafo. Onde não é que está acima do revoque. Oh. Um bafo. Parabéns. Bem. Vamos jantar e depois vamos lá para a nossa habitação. Habitação mano. Oh. Ora rapaziada. Já chegámos ao Staminé pré-prova. Estás a beijar-me para mim. Este é a última paragem. Antes de... Para a beijar, para a beijar. Antes da hora da parada. Oh Gil. Esta é a zona... Vamos fazer com um chinho aqui os dois. Olha aqui. Ui que bom. Ui que bom. Ui que bom. Se ainda fosse uma gaja boa. É pá. Vou lá. Eu tenho brincos mano. Ah não. Essa merda é. Um gajo vai lá. Acorda. 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 Bem. Este é para finalizar aqui o episódio 2. Antes da prova. Que é amanhã. Esta é a casinha onde a gente vai ficar. É bem grande. Bem grande. Há aqui espaço para a malta toda. Nós somos bastantes. Já tem brinquedos para os putos. E para os Gil. Mas eu também brinco aqui nesta secção. Vamos ver a secção do Gil. Vamos lá. Vamos ver a secção do Gil. A primeira coisa que tu fiz. A primeira coisa que tu fiz. A secção do Gil. Foi isto. E depois isto é para pescar rápido. Para pescar rápido. E és o malandro de primeiro. O que? O que? Eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Está aqui da máquina mesmo. Bem pessoal. Fim do episódio 2. Amanhã vai ser a prova. Olha aqui. Já há selfies aqui. Um já filmado. Um já filmado. Um já filmado. Um já filmado. de ver. Portanto. Amanhã vai haver prova. E o episódio seguinte vai ser o aço. GASH!